Perto do Corinthians, Luiz Castro explica como vê o futebol. Não quero só pontos, quero um jogo de qualidade. Já se passaram duas semanas desde a demissão de Silvinho, e o Corinthians segue sem treinador. A cautela e assertividade da diretoria para analisar os nomes do mercado fez com que a alta cúpula chegasse à prioridade por profissionais português. E o nome parece estar definido. Luiz Castro. Galeria. Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians. O Corinthians, o lusitano de 60 anos, está no Aldo Rayu, do Catar, mas recebeu proposta do Timão, que aguarda o treinador conseguir um acordo para deixar a equipe que terminou em quarto lugar no último Mundial de Clubes, já que a multa recisória do técnico está próxima de um milhão de reais. O time do Povo também tem a concorrência do Botafogo, que por meio do novo investidor do clube, o norte-americano John Testor, avançou nas tratativas com o português. Uma das passagens de maior êxito de Castro foi no Porto. O profissional ficou de 2006 até 2016 nos Dragões, exercendo quase todos os cargos, desde diretor das categorias de base. Onde reestruturou o setor do clube, para treinador interino da equipe principal e técnico do time B Castro durante período no Porto, foto, reprodução, o Anfutebol. E foi na equipe B do Porto, onde ele conquistou sua primeira taça. Trabalhando ao lado de atletas no qual ajudou no desenvolvimento, foi campeão da segunda divisão portuguesa na temporada 2015-2016. O feito atraiu o interesse de outras equipes do país, e em seguida ele treinou o Rio Ave, Chaves e Vitória de Guimarães. À época, Castro deu uma entrevista explicando como enxerga o futebol, afirmando que a qualidade de jogo praticada por suas equipes é tão importante como os resultados conquistados. Muitos dos analistas que se debruçam sobre o Porto deveriam dizer que nós éramos uma equipe um pouco sonhadora, lírica, sobre o futebol que eu queria implementar. Este é o futebol que eu acredito. É nisso em que acredito. Em um futebol que não vai só atrás dos pontos, mas vai fundamentalmente atrás do desenvolvimento dos jogadores e de um jogo de qualidade. Com essa vontade que eu falo ser fundamental para conquistar bons resultados, disse Luiz Castro. Sobre seu estilo de jogo, Castro gosta de jogar tanto no 4 ifem 2-3, 1 como 4 ifem 3 ifem 3. Por vezes, adota a linha alta na defesa e tenta pressionar a saída de bola. Mas nem sempre as equipes têm esse perfil. A única característica inegociável do Lusitano é a valorização da posse de bola. O português busca ataques apoiados, buscando chegar ao campo ofensivo por meio de passes curtos e triangulações. Até por isso, o volante é um dos jogadores mais importantes em seu esquema tático. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas. As mais vendedores do mercadão de SP ameaçam clientes com o golpe da fruta mais Truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta Nunca lave carne de frango crua.